A CIDADE NO BRASIL 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 Fala Geraldo Quero aqui em meu nome Desejar ao senhor Muitas felicidades nesse dia Em que o senhor comemora os seus 15 anos de sacerdote Pelo respeito e admiração que temos pelo senhor Pelo carinho Não só como sacerdote Mas como essa pessoa maravilhosa que o senhor é Então em meu nome Em nome da comunidade Santa Rita de Cássia Desejo ao senhor os nossos mais sinceros parabéns Por esses 15 anos de sacerdote Comunidade Nossa Senhora Aparecida Estamos reunidos aqui Para comemorar os 15 anos de sacerdócio Do Frei Geraldo E desejar tudo de bom para ele Parabéns do Frei Tudo bem? Nós estamos aqui em nome da São Francisco Para parabenizá-lo por essa data tão especial De aniversário de sacerdócio Deus te abençoe Te mantenha sempre essa pessoa especial Que você é Grande abraço Parabéns Frei Um certo dia Abrir a mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém Ninguém podia Imaginar Tchau Saudade E como a gente não pode se ver e nem se abraçar Mas não seja por isso Se sinta abraçado por todo mundo Oi Frei Espero que você esteja bem Estou aqui em nome De todos os coronhas da nossa paróquia Também estou aqui para te desejar Um feliz aniversário de ordenação Tenha muita fé Perseverança E estamos com saudades Oi Padre Eu em nome da Pastoral da Acolhida Venho aqui te dar parabéns Pelos seus 15 anos de sacerdócio Agradecer a Deus por ter te escolhido E agradecer ao Senhor Pelo seu sim Por ser esse pastor tão zeloso Que cuida tão bem de suas ovelhas E pedir ao nosso bom Deus Que te abençoe muito Abençoe cada vez mais a sua vocação Beijo Forte abraço Fica com Deus Oi Frei Estou aqui em nome das catequistas Para agradecer ao nosso bom Deus Por ter enviado Um pastor Um guia Um pai Para cuidar da nossa comunidade Você é muito mais que isso Se tornou um amigo E isso é o mais importante Sei que os desafios desses 15 anos Devem ter sido muitos Mas peço a ele Ao nosso bom Deus Que continue te dando muita saúde Força E muita fé Nessa sua missão Parabéns Que Deus te abençoe Olá Frei É uma alegria poder estar Participando com você Nesse momento Dessas suas bodas de cristal Mesmo que a distância Obrigado pelo seu carinho As bênçãos Recebidas através das suas mãos ungidas É um prazer tê-lo no nosso meio É muita alegria Que Nossa Senhora das Vitórias O proteja O abençoe Na sua caminhada Receba um forte abraço De todos os ministros Extraordinários da comunhão Fala Frei Eu venho aqui Em nome de todos os ministros da palavra Desejar os nossos Parabéns a você Por estar alcançando aí 15 anos de sacerdócio 15 anos de padre A gente imagina o quanto Não foi fácil A gente tem certeza Que tudo que você faz Você faz com muito amor Com muito carinho Frei obrigado pelo carinho Com a gente viu A gente te ama Frei Beijo Fica com Deus Parabéns Frei Geraldo Pelos 15 anos de sacerdócio Que Nossa Senhora das Vitórias Te abençoe Te proteja sempre É o que deseja a família Querido Frei Algum tempo atrás Os pés franciscanos Andavam em uma cidade do interior Assis Depois esses pés Foram andar em um seminário E hoje temos a benção desses pés Andarem em nossa paróquia Chegaram com cautela Foram se achegando E criando raiz Mas nunca deixou de ser os pés franciscanos Daqueles menino de Assis Parabéns pelos 15 anos de sacerdócio Que Nossa Senhora das Vitórias Derrame muitas bênçãos sobre você Em nome da comunidade São Francisco de Assis Equipe de festas Quero deixar os nossos parabéns aqui Para o Frei Pelo seu aniversário de ordenação sacerdotal Que Deus abençoe com muita saúde e perseverança E obrigado por todo o carinho e zelo que o senhor tem Por cada um de nós Um beijo e um abraço de todos O Frei Geraldo O sacerdote é aquele que assume Que protege É aquele que corrige Que ensina Que transforma É aquele que aconselha Mas acima de tudo É aquele que ama E eu quero agradecer Pelo teu sim A nossa paróquia Muito obrigado Deus te abençoe Isaías 6,8 Ouvi a voz do Senhor Clamando Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi Eis-me aqui Envia-me Obrigado Padre Geraldo Por aceitar este envio Estou aqui em nome do grupo de rua Para desejar felicidades Meus parabéns E que o senhor possa ser muito feliz Nessa caminhada que abraçou com amor Que Nossa Senhora ocupa com seu amor Eu sou Rafael E em nome do grupo do rua Eu gostaria de estar parabenizando aí O Frei Geraldo Pelos seus 15 anos de ordenação sarcedotal E dizer que eu estou com saudade do senhor, hein? Vontade te dar um abraço aí E um tapa nessa careca aí Fica com Deus Frei Geraldo Em nome da liturgia paroquial Que compõe as cinco comunidades Nossa Senhora das Vitórias São Francisco São Judas Tadeu Nossa Senhora Aparecida E Santa Rita de Cássio Queremos agradecer Por ter aceito o chamado de Deus De ser o nosso pastor Um pastor que ama Que consola Que abraça E que também nos chama atenção Quando estamos indo pelo caminho errado Que Nossa Senhora das Vitórias E o Deus Misericordioso Te conceda muita sabedoria Muito discernimento Para que você possa conduzir melhor As suas ovelhas Que você tenha muita saúde Muita paz Nessa missão tão árdua Que você aceitou Muito obrigada E nossos parabéns Oi Frei E eu vim aqui Desejar em nome de todo o Tertulha Um parabéns Feliz novo ano sacerdotal Para o Senhor Que o Senhor continue tendo Sempre esse ótimo pastor Para as suas jovens ovelhinhas E é isso A gente queria Estar comemorando todo mundo junto Te dar um grande abraço Mas vamos fazer dessa forma Espero que o nosso sentimento Seja transmitido Através desse vídeo E é isso Então vamos continuar Sempre a oração pelo Senhor E pelo nosso retiro Então um beijo De todo o pessoal do Tertulha Parabéns Frei Geraldo Pelos seus 15 anos De sacerdócio Em nome da liturgia paroquial Irmãs Wilson Peço ao Senhor Deus Que o abençoe Com muita paz Saúde Sabedoria Paciência Alegrias E muita luz Que a Mãezinha das Vitórias O proteja sempre Obrigada pelo carinho E dedicação Nosso carinhoso abraço Estou aqui em nome Da Liga Católica Para homenagear O Frei Geraldo Da nossa paróquia Nossa Senhora das Vitórias É com grande orgulho Que venho aqui Fazer essa grande homenagem Ao Senhor E agradecer aí A todo esse carinho Que o Senhor tem tido Por todos nós Aqui na paróquia E que Deus o abençoe E vamos aqui rezar O Pai Nosso O Ave Maria Em homenagem A seus 15 anos Sacerdócio Pai Nosso Que saia do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos tenham ofendido Assim como não Dejeis cair Muitas das mães Livres do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua idosa Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E um Salva de Palmas Para o Pedro E parabéns Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Viva o Freire Olá comunidade Do Rio Vitória Eu sou Osmar Santos Estou aqui em nome Da Orquestra dos Violeiros De Mauá Para parabenizar Nosso querido e amado Freire Geraldo Pelos seus 15 anos Evangelizando O espírito E a alma Dos nossos paroquianos Padre Deus te abençoe Te abençoe E dê muitas Aulas de ordenação Bom dia Padre Que Deus te abençoe Parabéns Boa tarde Freire Geraldo Eu Maria Em nome da Pastoral da Criança Venho parabenizá-lo Por mais um ano Sacerdotal Que Deus possa abençoá-lo Imensamente Tudo de melhor Para o Senhor Que o Senhor Possa seguir Firme Na fé E na caridade Conduzindo o seu rebanho Somos nós Muito obrigada Freire Geraldo Em nome da Pastoral da Criança Que sou idosa Quero agradecer Muito ao Senhor Que o apoio Seu ter nos dado Quero agradecer Muito a Deus Para a vida Do Senhor Que o Senhor Veio aqui Para a paróquia Não era certo Que nós estávamos Precisando muito De um padre Assim Nós estamos Muito felizes Que o Senhor Vindo Deus abençoe Imensamente Bom dia Eu sou a Nora Estou aqui Representando a Pastoral da Saúde E da Sagrada Comunhão Da Comunidade São Francisco de Assis Queremos parabenizar O Frei Geraldo Pelos seus Quinze anos De sacerdócio Deus te abençoe Olá Frei Tudo bem? Oi Frei Estamos aqui Em nome da Pastoral do Batismo Para te desejar Muitas felicidades E você sabe O quanto você é importante Na nossa comunidade Parabéns Frei O Senhor foi um presente Para a gente Viu? Um beijo Fica com Deus Tchau Querido Frei Nós da Pastoral do Dízimo Gostaríamos de agradecer A Deus Pelo seu sim A sacerdócio E desejar Que o Senhor Comemore conosco Essa data Por muitos E muitos anos Parabéns Frei Geraldo Os homens do terço Gostaria de parabenizá-lo Pelos seus quinze anos De sacerdócio Que Deus o guarde E o proteja sempre Um grande abraço E fica com Deus A te adorar A te adorar A te adorar A te adorar Em procissão Os homens do terço Do terço nas mãos Padre Geraldo Nós da Pastoral Todos os pastorais Todos os pais Da Pastoral Que sou idosa Como também Da Pastoral de rua E agradeço muito a ele De o apoio Que dá pra nós Que Deus abençoe ele E que nós sempre Aqui com nós Olá pessoal Nós somos o Projeto Bom Samaritano É um trabalho aí De pastoral de rua Aqui da região de Mauá E passamos pra desejar Ao Frei Geraldo Um feliz aniversário Feliz Aniversário Felicidades Oi Frei Tudo bem? Olha Parabéns Que Deus te abençoe muito Muito obrigado Por ser esse amigão Por ser esse companheiro Eu falo Não somente Por mim Mas representando a Lari E o setor juventude Da paróquia Muito obrigado Por ser esse amigo Companheiro Que nunca deixou A gente na mão Muito obrigada Por tudo E é isso Parabéns Um beijão E fica com Deus Boa noite Frei Geraldo Parabéns Pelos seus 15 anos De sacerdócio Querido Frei Nós te agradecemos De coração Por sua dedicação E carinho E sua humildade Para com todos Desta paróquia Que Deus E Nossa Senhora Das Vitórias Te abençoe E te ilumine sempre Por tudo Que o Senhor Tem feito Por nós Muito obrigado Nós te amamos Pastoral social Em nome da pastoral da música Da paróquia Nossa Senhora das Vitórias Gostaria de desejar um feliz aniversário Paz e bem Paz e bem Frei Geraldo Muito obrigado pelo carinho Apoio e compreensão Com nossas comunidades E matriz Um abraço Felicidades Sempre Olá Frei Bom Em nome do Religari Em nome da Missão Bom Combate Também em nome da Secretaria da Paróquia Eu quero te parabenizar E louvar a Deus Pela sua vocação E pela sua vida No dia de hoje Você saiba Que você pode contar comigo Para o que der e vier De um modo mais particular Nessa caminhada Que nós já estamos aí Compartilhando muitas coisas juntos Você não ganhou somente um funcionário Você não ganhou somente um servo De grupo de oração Mas você ganhou um amigo E eu tenho você como melhor amigo meu Então que este amor Neste dia possa ser dobrado Por todos estes que estão aí Fazendo vídeo para você E que de uma forma especial Você se sinta abraçado Neste tempo Por toda essa paróquia Que te ama E que vem em você Um bom pai Que Deus te abençoe E que você possa continuar Muito tempo com a gente Até mais Quanto a vida eu te abençoe 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 Quanto a vida eu te abençoe 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 E que eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Obrigado.